Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar esse vídeo, eu quero falar dos desafios, que é uma parada que muita gente tá comentando, que é uma novidade, né, aí dessa temporada X. Na verdade, não é uma novidade de desafios no jogo, mas todo mundo sabe que nessa temporada mudou, digamos assim, o formato dos desafios. Pois bem, uma coisa que muita gente comentou nos últimos vídeos é respeito das categorias secretas ou estrela secreta, chame como você quiser. Na temporada passada, tinha sempre uma estrela secreta, a cada duas semanas da temporada. As semanas de número ímpar, ou seja, semana 1, semana 3, 5, 7 e a semana 9. Totalizando, assim, 5 estrelas secretas que você poderia, né, upar no seu passe aí na temporada 9. Mas olhem só, nessa temporada, já que não temos mais os desafios nomeados por semana, semana 1, semana 2, A galera também é em dúvida em relação à categoria secreta. Olhem só que interessante, mano, as categorias secretas durante essa temporada X, você vai conseguir através dos desafios por tempo limitado. Eu já falei ontem, espero que todo mundo já saiba, que nessa temporada não teremos também mais os desafios diários. Eles foram substituídos por desafios por tempo limitado. Então olhem só lá no menu do jogo, quando você entrar nos desafios por tempo limitado e esquadrão bruto, que vão durar apenas uma semana, Lá em cima tem as recompensas que você consegue, né, concluindo cada desafio. 10 estrelas de categoria, ou seja, uma categoria inteira aí no passe de batalha, 500 de experiência. E no terceiro desafio, você ganha uma tela de carregamento, que no caso se chama esquadrão bruto, que é essa tela de carregamento aí. E como vocês podem ver em cima ali da skin do passe, está escrito 4 coordenadas. D2, D3, E2 e E3, ou seja, acho que todo mundo já sabe, né, o que isso significa, a categoria secreta vai estar no centro dessas 4 coordenadas. E o terceiro desafio ainda não foi liberado, como dá pra ver, ele libera apenas amanhã, tá? Ou seja, a partir de amanhã, você já pode concluir o desafio e pegar a categoria secreta da primeira semana aqui dessa temporada X. Ou seja, durante essa temporada, as categorias secretas não serão liberadas quando você completar todos os desafios da semana, e sim somente quando você completar o terceiro desafio aí de cada semana, que tem desafios por tempo limitado, ok? É um pouco complicado falando, mas eu espero que todos vocês tenham entendido esse detalhe. E já que eu falei aqui sobre tela de carregamento, olhem só que interessante. Já foi encontrada nos arquivos a tela de carregamento da semana 2, que é essa tela aí. Como dá pra ver, tem duas skins que ainda não foram lançadas no jogo, ou seja, é provável que elas serão lançadas até a semana que vem. Só que é claro que o principal dessa tela de carregamento não são as skins, e sim o local que elas estão. Eu não sei se vocês perceberam, mas os personagens estão no local do mapa que não existe atualmente no jogo. E dá pra ver que é um local meio que no tema do Velho Oeste. E olhem só que interessante, no último vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal, eu falei que durante essa temporada X, a cidade de Torres Neu será substituída por uma cidade com esse tema de Velho Oeste. Eu até falei no vídeo de ontem, que já foi encontrado nos arquivos, estruturas da cidade com esse tema aí. Claro, nada confirmado, apenas vazamentos. Mas com essa tela de carregamento, tudo indica que sim, isso realmente vai acontecer, não se sabe quando, mas sim durante essa temporada ainda. E além disso tudo, logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem, o mesmo líquero Forte Torre acabou vazando a cidade de Torres Neu, já com todas as texturas de Velho Oeste no chão, tá? Somente no chão. Olhem só esse vídeo, como dá pra ver, a cidade vai ficar exatamente assim, ó. Com o chão meio que muito diferente, claro, né, com o tema de Velho Oeste. Mas o detalhe é que as estruturas, ainda nesse vídeo, não estão atualizadas com estruturas do Velho Oeste, somente o chão da cidade. E mesmo assim, a cidade dá pra ver que vai mudar muito, muito mesmo. Como eu já disse, nada confirmado, não dá pra cravar aqui que isso vai acontecer, mas é sempre bom prestar atenção, e eu acho sim que isso vai acontecer, já que se tratam de vazamentos, né, e coisas encontradas nos arquivos. Afinal, a mesma coisa aconteceu durante a temporada 8, que os Likers encontraram dentro dos arquivos. A cidade de Torres Tortas destruída, e Via do Varejo destruídas também, pela erupção do vulcão, e aquilo realmente aconteceu logo após o evento ao vivo da erupção do vulcão. Ou seja, se fosse pra falar aqui a minha opinião, acho que isso vai acontecer, mas claro, como se trata de apenas vazamento, nada confirmado por enquanto. E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre itens do passe de batalha. Todo mundo tá ligado que em todos os passes de batalha, sempre tem itens que indicam futuros acontecimentos da história do jogo, né? E nesse passe, tem muitos ícones de sprays, né, interessantíssimos aí. E com certeza, o que a galera mais tá comentando, é o ícone da categoria 85 do passe, que é o ícone da Double Pump. Eu até comentei sobre esse item, durante o vídeo que eu mostrei, né, todo o passe de batalha. E, manos, olhem só, muita gente acha que de fato a Double Pump pode voltar nessa temporada 10. Só que, manos, os membros da Epic Games já falaram muitas vezes sobre esse assunto, eles já comentaram que a Double Pump, naquela época, não era uma tática, não era uma parada proposital que eles fizeram no jogo, era apenas um bug, tá? Pode ser que a Double Pump volte no jogo, mas de uma forma diferente do que era no passado, talvez, né, muito pior do que era antigamente, eu não sei. Mas a Double Pump, naquela época, eu tenho quase certeza que nunca vai voltar. Mesmo assim, a galera comenta muito, né, por conta do ícone que eles colocaram nesse passe de batalha. Mesmo assim, olhem só, o tema desse passe é justamente o passado do jogo. Eles colocaram ícones mostrando o ovo, né, que foi roubado do Rei do Gelo durante a temporada 7, mostraram também o ícone que mostra uma skin do passe da segunda temporada, um ícone do portal, do cubo, de uma skin do passe da terceira temporada, enfim, coisas do passado. Então, esse ícone da Pump também indica, provavelmente, somente algo do passado do jogo, já que ela foi muito popular naquela época, né, indicando coisas do passado e não coisas que vão voltar no jogo aqui nessa temporada. Mesmo assim, tem que ficar de olho, afinal, né, nada confirmado, são apenas opiniões. Só que um detalhe interessante que eu já comentei aqui no canal, é que na temporada passada, lançou a skin do Rei Flamingo, e dentro dos arquivos, a skin do Rei Flamingo está segurando duas Shotguns, que não é a Pump, mesmo assim, são duas Shotguns em cada mão, né, ou seja, pode ser que uma espécie de espingarda dupla vai ser lançada no jogo muito em breve, assim, pra não ficar de olho, né, claro, se tiver outra novidade, eu trago aqui no canal para vocês. Os únicos itens desse passe que eu vejo relação com o futuro da história do jogo, são três sprays que mostram locais do mapa. Na categoria 14, você ganha um spray chamado Lama Sao Nebuloso, que foi o antigo local do mapa removido na quinta temporada por conta da chegada do bioma de deserto, né. Eu já falei aqui no canal no vídeo de ontem que tem certos detalhes lá no deserto que indicam o retorno do Lama Sao Nebuloso naquela área do mapa. Tem uma placa em Paris das Palmeiras que indica isso, e também uma casa perto da ponte que mostra algumas árvores saindo dela, ou seja, árvores também do antigo Lama Sao Nebuloso. Na categoria 49, você ganha o spray de bobinas traiçoeiras. Eu já falei aqui também que lá perto do Bão da Selva tem uma pequena tela de cinema, que claro, faz referência a bobinas traiçoeiras. E na categoria 62, tem um spray que mostra o mapa de Torres Tortas. E o que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, que é muito provável que nessa temporada a Torres Neo seja substituída, né, por uma Torres Tortas no tema de Velho Oeste, correto? Então é sempre muito bom ficar atento nos detalhes dos itens do passe de batalha, mesmo assim, nem sempre todos eles, é claro, indicam coisas do futuro do jogo, mesmo assim é uma parada importante que eu queria compartilhar nesse vídeo aqui com vocês. E já que eu tô aqui no assunto de itens, olhem só que da hora, manos. Não faz muito tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal falando que foi encontrado nos arquivos paradas relacionadas com votação de itens da loja, onde a galera da comunidade, né, todo mundo, assim, você e eu, todo mundo vai poder votar em itens da loja pra aparecer em certo dia pra você comprar por V-Bucks. Ou seja, você vai escolher um item pra votar, e se ele for o item mais votado, ele aparece em certo dia pra você comprar, tá ligado? Como se fosse uma escolha aí da comunidade. Pois bem, naquela época, isso só tinha sido encontrado nos arquivos em formato de arquivo de texto, mas nessa temporada agora, já foi encontrado imagens dessa possível votação de itens na loja. Olhem só que interessante, tem esse item como exemplo. Vai ter duas opções embaixo, provavelmente vai ser uma opção de votar, e a outra de cancelar alguma coisa assim. Também vai dar pra gente ver o hype do item, ou seja, quanto mais votos o item tiver, ele vai ter uma numeração maior dentro daquele foguinho. Então, né, mostrando o item que a galera mais tá querendo que apareça na loja, e também a duração da votação. A gente não sabe quantas votações vão ter por semana. Se vai ser todo dia, a cada uma semana, a cada um mês, a cada três dias, não dá pra saber por enquanto. Mas o que a gente sabe é que isso já foi encontrado nos arquivos, ou seja, isso pode sim chegar de fato no jogo, tá? Como eu já disse, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo, e eu mostrei que isso apenas foi encontrado em formato de texto. E agora, na virada de temporada, já foi encontrada imagens dessa parada, ou seja, eu acho que sim, de fato, isso vai chegar em breve aí no Fortnite e Battle Royale, e na minha opinião, é uma parada muito legal. Imaginem só, eles colocarem a cada semana cinco itens pra galera escolher, e se você escolhe um item que você quer comprar muito na loja, ele pode acabar voltando, você pode comprar ele finalmente, aí tê-lo na sua conta. Eu sinceramente gostei demais dessa ideia, né, que pode estar chegando em breve aí no jogo, mas é claro, nada confirmado, apenas foi encontrado dentro dos arquivos, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa novidade, que pode estar chegando em breve no Fortnite. E por fim, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre um bug que aconteceu hoje de tarde, pra quem joga no Nintendo Switch. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Devido a um problema na eShop da Nintendo, os jogadores de Switch talvez fiquem impossibilitados de fazer compras dentro do jogo, e quatro horas depois, eles escreveram que o problema da Nintendo foi solucionado. Então, durante esse tempo de tarde, se você que joga no Switch, você não conseguiu comprar, foi por conta desse bug que, na verdade, agora já foi solucionado, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da parada de votação de itens, chegar no jogo em breve, se você acha uma parada legal ser colocada no Fortnite, e também a sua opinião sobre os itens desse passe de batalha, o que você pensa, né, de certo item, que ele pode indicar alguma coisa no futuro do jogo, fica à vontade também para deixar sua teoria nos comentários. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like para fortalecer, porque não custa nada, me ajuda demais mesmo. E, é claro, mande esse vídeo para um amigo seu, para ele ficar sabendo dessas novidades aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!